Bom, o que eu tenho que pegar é aquele ali. Acho que já dá para subir aqui já. Ih, já? Já vai para a cena. Olha aí, seus soldados já não estão mais com você, hein? Se tiver um é muito. Eu segui a trilha de morte e loucura que começou na minha terra natal. E agora, você vai pagar pelo meu filho, romano? Não, egípcio. Agora você se curvará, seu deus! Ih, tá falando demais. Você matou meu filho! Meus amigos! É, o cara ficou... Tem que esperar, hein? Por que não me matou quando teve a chance, Alexandria? Você devia se juntar à ordem. Precisa de nós! Mas escolheu a escravidão. Ah, é corajoso, hein? Corajoso pra caramba. O homem que matou o meu filho, escondido em mim? Seu amigo Medjai Epzefa também foi meio teimoso. Opa, calma. Tudo isso são piratruques? Eu não posso esperar para dar o segundo golpe. E eu? Tomou, hein? E eu? Tomou, hein? Tomou, hein? Vamos lá, acho que aos poucos eu vou... Ué, sai, 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 sai. Qual é? Seu tempo nesta areia acabou. Sua mente vai ser destruída eventualmente. Ah, deu mole. Ou em todas as outras. Bora. Ah, qual é, velho? Quando eu vou dar o golpe? Aê. Falta pouco agora, hein? Só que ele tem mais inimigos agora. Qual é? Me dá uma facada aqui. Ah, quando eu vou atacar, os caras saem, né? Muito inteligente. Ah, eu tenho que defender primeiro. Ah, eu tenho que defender primeiro. Chega! Me enfrente! Bora, ele vai voltar. Eu não posso dar o primeiro golpe. Eu tenho que defender para poder dar o contra-golpe. Mas tem que ser uma defesa muito perto. Falta pouco agora, hein? É, o life dele vai diminuindo. Você não passa como camponês? Cuidadores de camelos e limpa-bostas. Mas isto é tudo o que o Egito é. Ataque frontal, pensando o que? Cadê os fantasmas? Não vão aparecer não? Se deu mal, maluco. Menos um dos chefões agora, hein? E ele vai usar a pena, hein? E o filho dele? Eu vou esperar por você nos Campos de Junko. Campos de Junko era onde eles acreditavam que as almas iam depois da morte. Alguns deles, nem todos. Finaliza aí. É, falta um ainda. Esse não era o último, não. Esta relíquia não deve ser mais encontrada. Aya precisa saber que o Kadikemo pode descansar. Troféu quase lá.